As pessoas eu vou chamar pra cantar agora que pra mim é uma das maiores cantoras do Brasil uma linda Marina de la Riva Qualquer indício foi pros braços de depois distraída com solidão Juntando o que seria a estância desse aterro Onde há rios de passar Juízo pôs fazer mal de mim Das águas que sofrer me pisou Tristeza do meu coração não é tentador Do desagrado meu Saí das místicas que juntam as nações Dos marclados que rodeiam a tom Estas vacas que aqui nem tem A faria de ti Acorda a pedra amorosa Na glória ao descanse a dor E a porta de nossa casa E ontem E perda a pedra de outro amor La-la-la-la-la-la-la-la Juízo pôs fazer mal de mim Das águas que aqui nem tem Das águas que surpreende Tristeza do meu coração não é tentador Do desagrado meu Do desagrado meu E a porta da pedra amorosa Da glória ao descanse a dor Da glória ao descanse a dor E a porta da pedra de outro amor 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 Amor